Agora você encontra as segundas, quartas e sextas do JT no caderno Divirta-se, a sessão Videogame, que é uma sessão relacionada a esse mercado em desenvolvimento aqui no Brasil. É o seguinte, essa sessão o JT montou inclusive pra você no salão do videogame que tá acontecendo no Mapping. Nesse estande do videogame do JT, lá no salão do videogame do Mapping, você encontra uma una, você vai até essa una, deposita a sua dica relacionada a esse mercado super interessante e essas dicas serão selecionadas. Se a sua dica for escolhida, qual que você ganha? Um cartucho de videogame, um mês de assinatura no JT pra você receber de graça esse super jornal e ainda a sua dica vai sair publicada nessa coluna que você encontra no caderno Divirta-se, como eu disse, as segundas, quartas e sextas. Já pensou? A sua dica lá publicada, você ainda leva um cartucho de videogame e um mês de assinatura. Essa promoção, gente, tá valendo até o dia 11 de outubro. Não vai marcar bobeira e você que é ligado ao videogame, participe. Qualquer dica interessante que você tenha, alguma estratégia pra ganhar um jogo, o que você quiser escrever falando do videogame, falando do mercado do videogame, tá certo? Coloca lá na una, na sessão do videogame, no estande que tá lá no salão do videogame do Mapping e você automaticamente vai estar concorrendo. Não vai esquecer, é só até o dia 11 de outubro.